e pudessem organizar a apresentação aqui embaixo, para organizar a apresentação assim que o deputado Dr. Jean chegar. Então, eu suspendo a reunião enquanto a gente aguarda a chegada do presidente e também enquanto se organiza a apresentação pelos relatores dos grupos. Eu já deixo aqui um abraço a todos, assim que o Dr. Jean chegar, eu me ausentarei, mas, parabenizando pelo processo, são 15 anos de discussão participativa na Comissão de Participação Popular. Então, está suspensa a reunião. Compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Otávio Martins Maia, subsecretário da Gestão de Estratégia Governamental de Estado de Planejamento e Gestão, representando Helvestre Miranda Magalhães, Júnior, secretário. João Batista Miguel, secretário adjunto, representando Ângelo Osvaldo de Araújo Santos, secretário de Estado de Cultura. Lúcia Helena Santos Junqueira, diretora de Gestão de Medidas Socioeducativas, representando Rosilene Cristina Rocha, secretário de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Coronel Marcos Antônio Dias, diretor de Apoio Operacional da Polícia Militar de Minas Gerais. Boa tarde a todos e todas. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, todos os companheiros de mesa. Especial agradecer a presença do deputado, companheiro, colega, André Quintão. Dizer, André, que muito isso, muito do que vivemos aqui hoje, na participação popular, tem as suas mãos. Você sabe muito bem disso, eu faço questão de falar por todos os lugares desse Estado que vou. Fico feliz, muito feliz em estar presidindo essa comissão hoje. No ano passado, eu era vice-presidente da comissão, tendo à frente a deputada Marília Campos, com outra grande companheira, que hoje está como vice-presidente, nos ajudando nos trabalhos. E, André, essa comissão teve, durante muitos anos, a sua cara. Você que deu muito a tônica dos trabalhos de participação popular. A gente fala até hoje, e hoje, quando a gente tem a possibilidade de estar retornando ao interior com essa comissão, eu nunca digo que isso é uma inovação, devido ao momento de crise. Nós ficamos dois anos sem eu interior, mas eu sei que, quando estava lá no Vale de Exchonha, não como deputado, mas como vereador, eu presenciei muitas vezes você lá no Vale e várias outras regiões do Estado, levando essa comissão. Então, eu fico feliz em levar o PPAG agora novamente, está indo ao interior, porque é muito importante chamar as pessoas para discussão, compartilhar essa discussão com as pessoas. Mas, mais importante, convidar as pessoas a virem pelo horizonte, é a gente sair daqui e ir onde as pessoas estão. Então, lhe agradeço, porque você sempre fez esse trabalho muito bem. E quero agradecer aqui também o presidente Adal Clever, que não tem medido esforço. Ontem eu pude presenciar, Vossa Excelência, fazer uma defesa, como você disse, mesmo sem procuração para isso, mas hoje eu disse ao presidente. E estou aqui em frente à nossa companheira, que estava ontem lá representando a cultura, e hoje eu estive com o presidente e fiquei feliz, porque eu ouvi a sua fala ontem em relação ao presidente, e fiquei feliz, André, deputado André, que muitas das pessoas parabenizaram o presidente Adal Clever pelo trabalho que ele vem fazendo à frente dessa casa. Então, é bonito a gente ver isso da sociedade, da sociedade civil reconhecer isso. E, realmente, o presidente Adal Clever tem muito nos ajudado, tem nos dado todo o apoio, não simplesmente aqui, mas de levar essa comissão até o interior também. Amanhã nós estaremos encerrando essa primeira fase no interior, vamos ainda sair daqui hoje para ir para Montes Claros, para amanhã fazer a discussão da temática água e agricultura familiar. Então, meu muito obrigado a todos vocês. Eu vou passar agora a fala ao companheiro André, que não faço questão de você fazer uma fala aqui para nós. O André já me comunicou que não vai poder ficar até o final, que ele tem uma outra audiência, que ele está participando. Querido deputado Dr. Jean, convidados representantes governamentais, não governamentais, vou ser muito breve, mas só para reiterar, Dr. Jean, a importância desse processo, dizer que a Comissão de Participação Popular está em muito boas mãos, Vossa Excelência tem feito um trabalho sério, fez já na legislatura, na sessão legislativa anterior, como membro permanente da comissão, agora como presidente, tendo a nossa companheira Marília de vice, e dizer que essa é uma conquista institucional da Assembleia, e principalmente quem participa desse processo. Felizmente, hoje nós temos muitos resultados de políticas públicas decorrentes deste processo. Muita gente critica, às vezes, o fato da Assembleia realizar seminário, debate público, audiência, e falar, não, mas isso não resulta em nada. Nesse caso da Comissão de Participação Popular, nós temos conquistas efetivas. Nós temos um programa, o Programa Bolsa Reciclagem, nós tivemos um projeto estruturador, que foi o embrião da implantação dos SUAS em Minas Gerais, mas o cofinanciamento, o Otávio sabe disso, dos SUAS em Minas Gerais, começou com uma emenda da Comissão de Participação Popular, o Miguel aqui da Cultura, veja que nós, o Xé, o Ivan, as etnias indígenas, a questão dos ritos, dos editais de cultura, a questão da saúde indígena, a questão dos jogos indígenas, que este ano foram um sucesso lá em Caldas, no Chucuru Cariri, os festivais, está aqui o pessoal do Mucuri, o Mucuri Arte. Só este ano eu participei de vários eventos, resultado de intervenções da comissão presidida por vossa excelência. Então, eu queria cumprimentar quem acredita nesse processo. Nós sabemos, o momento de crise fiscal, a questão nacional, as dificuldades econômicas, mas é melhor decidir coletivamente aprimorar os programas do que isoladamente e distante da sociedade. Então, eu retribuo, viu, doutor Jean, os elogios aí, porque você é muito generoso, mas retribuo também com muita sinceridade, porque a sua atuação é muito digna e tenho certeza que a comissão está em muitas boas mãos, ouvindo o pessoal do MST, os festivais também, o Festival da Reforma Agrária foi um sucesso absoluto no interior e aqui, quem esteve lá na Serraria, Sousa Pim. Então, tudo isso é resultado da comissão de participação popular e de vocês. A comissão, sem vocês, não faria nenhum sentido. Então, esse processo e o Parlamento Jovem, que também está completando 15 anos, são projetos hoje institucionais, conquistas de todos. Então, bom trabalho. Daqui a pouco estou indo para um debate, até estou ouvindo o Alexandre aqui com os especialistas de política pública, me convidaram para fazer um debate sobre alguns projetos que estão em tramitação aqui também na Assembleia, mas a gente vai acompanhar aqui no plenário depois as votações. Muito obrigado, bom trabalho a todos. Muito obrigado, André. E, como você disse, neste exato momento está acontecendo um evento ali na Praça da Assembleia, que é fruto de uma emenda popular do PPAG do ano passado, que é a feira, primeira feira, a primeira feira das mulheres do campo, da agricultura familiar. Convido a fazer uso da palavra, Otávio Martins Maia, Subsecretário de Gestão e Estratégia Governamental de Estado e Planejamento de Gestão. Boa tarde a todos. Quero também fazer coro aqui, entoar esse, parabenizar, por todo o processo, o deputado Jean, hoje o presidente da Comissão de Participação Popular, e também o André Quintão, que citou aí, que eu conheço o processo, que, para quem não sabe, sou de carreira, ele citou, sou especialista em políticas públicas e gestão governamental, e eu participo desse processo de audiências públicas, de discussão do PPAG, há muito tempo. Então, tem muito tempo que eu tive o prazer já de ter contato com essa iniciativa e parabenizar todos que estão aqui presentes, porque, como disse o deputado, sem a presença de vocês e a participação de vocês, nesse momento não seria possível. Então, vocês estão representando aqui os 20 milhões de cidadãos mineiros para ajudar o governo a tentar cada vez mais melhorar suas políticas públicas. Então, acho que vocês são o motivo de tudo isso que está acontecendo, e parabenizá-los e encorajá-los a continuar cada vez mais participativos. É uma iniciativa de adesão total à nova visão de governo, implantada pelo governador Fernando Pimentel, de ouvir para governar, que o governador instituiu os fóruns regionais de governo, que também tem promovido essa escuta da participação social, e demonstra cada vez mais o intuito de fortalecer esses espaços de participação. E aqui a gente consegue materializar muito forte essa participação, em cima de iniciativas específicas com orçamento já destinado para essas iniciativas. Então, é onde a gente consegue ver mais materializada essa participação se tornar realidade. Então, é encorajá-los a continuar e dizer que nós estamos à disposição. Queria agradecer também, em nome do governo do Estado, todos os servidores que participaram. A gente movimenta uma gama enorme de servidores públicos estaduais, que participam de todas as áreas. A gente coordena, como Secretaria de Planejamento, esse processo, mas todas as áreas têm seus representantes que vêm preparados para auxiliar e apoiar esse processo. Então, nós estamos à disposição para continuar apoiando também, de todas as formas, esse processo. Muito obrigado, Otávio. Eu passo a fala agora a João Batista Miguel, secretário adjunto, representando o Ângelo Oswaldo de Araújo Santos, secretário de Estado e Cultura. Senhor presidente, doutor Jean, deputado querido, que tem nos contemplado com a presença e com a eficiência na valorização da cultura, deputado André Quintão, nossos colegas de mesa aqui presentes, coronel, é uma alegria poder participar desta nossa audiência de comissão da participação popular com tanta representatividade. Ontem nós tivemos a grata satisfação de participar, durante o dia todo, da comissão, aqui na Escola do Legislativo, que discutiu os temas de educação e cultura. E, de modo muito especial, na área da cultura, nós tivemos um grande avanço em participação, em apresentação de propostas, fruto de uma caminhada que vem, ano a ano, dentro do governo Pimentel, principalmente, mostrando que é cada vez mais necessário e que nós, enquanto sociedade civil, tenhamos participação ativa e efetiva nas orientações das políticas públicas. Devo fazer um agradecimento à Assembleia Legislativa, e me permitam fazê-lo, em nome do secretário Ângelo Osvaldo, pela seguinte questão. Nós estamos passando por uma reformulação nas políticas públicas de cultura de Minas Gerais, e essa reformulação é fruto de uma manifestação da sociedade civil, representada pelo Conselho Estadual de Políticas Culturais, aqui está a nossa presidente executiva, Madalena Rodrigues, e também da sensibilidade da Assembleia Legislativa, que levou, neste ano de 2016, a realização dos fóruns para a discussão do Plano Estadual de Política Cultural, que resultou agora, que efetivou-se com a aprovação do programa que estrutura a política cultural de Minas Gerais para os próximos dez anos. Foi um processo muito rico. O Plano Estadual de Cultura é uma realidade que extrapola governo. É um plano que trabalha a partir de dez anos, ou seja, é um plano de Estado para a área da cultura. E, nesse sentido, a Assembleia foi muito importante, porque foi o carro-chefe que levou, através da sua função de representar e ouvir os cidadãos, para doze territórios, esse tema para ser debatido. E também na Assembleia, doutor Jean, deputado André Quintão, é muito importante a gente mostrar que está em tramitação um tripé que vai agora abastecer esse Plano Estadual de Cultura, que já foi votado e sancionado pelo governador Fernando Pimentel. Qual é esse tripé? Primeiro, colocando Minas Gerais no Sistema Nacional de Cultura. Minas Gerais é o Estado último da federação a se filiar ao Sistema Nacional de Cultura. Então, a primeira perna desse tripé é o Sistema Estadual de Cultura. A segunda, de muita importância para todos nós, da área da cultura, principalmente para a sociedade como um todo, é reconhecer o cidadão, o artista, que ainda não tem o CNPJ, como possível de receber recurso público do Estado através da segunda perna do tripé, que é a Lei Cultura Viva. E, por fim, a lei que faz o abastecimento desse sistema todo, que é o redirecionamento dos recursos através do novo mecanismo de fomento com a Lei de Incentivo e o Fundo Estadual de Cultura. Isso tudo graças a uma escuta afetiva e efetiva da Assembleia Legislativa, e eu devo ressaltar a presença desta comissão, da Comissão de Cultura, do presidente Adal Cleve, do líder do governo, que tem, juntamente com o corpo legislativo, abraçado às questões para proporcionar uma nova política pública de cultura para o Estado de Minas Gerais. E isso, evidentemente, se concretiza nesta Casa, a Casa Augusta da Liberdade, da Democracia, que é o Parlamento, que, às vezes, a gente não... nós aqui percebemos, mas muita gente na sociedade desconstrói a importância desta Casa, e é preciso cada vez mais valorizar a importância desta Casa Legislativa, Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que é a voz e que dá voz e vez ao cidadão. Então, com essas palavras de agradecimento por toda essa construção de valorização da política de cultura e por agradecimento pela ampla participação, não só da cultura, nas diversas audiências que foram realizadas nesta semana, ao longo deste mês também, nós temos aí a nossa gratidão, o nosso respeito, a nossa plena comunhão, que nós estamos, principalmente nessa comissão, na direção desta Casa, através do deputado Adal Cleve Lopes, na comissão, na pessoa do doutor Jean, na comissão de cultura do deputado Bosco, em boas mãos, que nós possamos continuar plantando esperança e colhendo frutos de dias melhores. Muito obrigado pela acolhida. Um abraço da Secretaria de Cultura a essa comissão e a todos que participaram desse processo. Muito obrigado, secretário. Faço agora a fala a Lúcia Helena Santos Junqueira, diretora de Gestão de Medidas Socioeducativas, se apresentando, Rosilene Cristina Rocha, secretária do Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social. Boa noite a todos e a todas. Eu cumprimento a mesa, na pessoa do presidente da comissão. Saúdo o nosso companheiro André Quintão, que é um militante, além de deputado estadual, é um militante, desde sempre, da política de assistência social. E eu quero dizer que participar, para nós, da assistência social, da comissão de participação popular, é estar em casa, é repetir a lógica da assistência social, que é uma política pública das mais recentes no Brasil, mas que vem sendo construída desde as suas origens, por meio da prática dos conselhos, da participação paritária, nos três níveis, a nível federal, no nível estadual e a nível municipal, e, neste ano, em que nós enfrentamos um cenário adverso na política federal, sobretudo em relação à assistência social, quando nós enfrentamos um corte de 95% do orçamento da assistência a nível federal, isso significa matar a política, matar os SUAS, matar a política de assistência social. mas Minas não ficou de braços cruzados frente a esse cenário, e nós estamos saindo de um processo conferencial no ano de 2017, e nós realizamos no Estado 21 conferências regionais, e o grande objetivo das conferências regionais foi organizar os trabalhadores do SUAS, o Sistema Único de Assistência Social, organizar os fóruns de usuários, porque é preciso que o usuário tenha cada vez mais assento nos conselhos e que ele tenha a possibilidade de uma participação articulada e qualificada por meio dos fóruns, da sua participação nos fóruns, e temos a reorganização do sistema, da união dos conselhos a nível regional, que é uma tentativa também de fortalecer os conselhos municipais, considerando que as características do Estado de Minas é a prevalência de municípios de pequeno porte. Nós temos 700 municípios no Estado com menos de 20 mil habitantes. Então, pensando na realidade destes municípios, as URQMAS são uma estratégia importante de organização, de fortalecimento da participação e de garantia de que a política de assistência social continue sendo uma política de proteção social não contributiva, que trata o cidadão com dignidade, que se vê e se transmite como uma política de garantia de direitos, e não de favores, não de clientelismo e, muito menos, de caridade. Nós precisamos, com certeza, cada vez mais fortalecer esses espaços de participação, e mais do que a participação. O trabalhador, o usuário, ele precisa entender a lógica de funcionamento do Estado, ele precisa entender a lógica de financiamento das políticas públicas, para que, efetivamente, ele possa avaliar avaliar os seus representantes a nível do legislativo e acompanhar as ações que eles aqui desenvolvem, sabendo como é que se pautam as decisões que aqui são tomadas. Para nós, hoje, aqui, é uma experiência muito feliz. Uma das propostas que vocês vão ouvir daqui a pouco fala um pouco do fortalecimento desses espaços de participação. é uma das propostas que foram formuladas na Comissão de Participação Popular. E a outra é um grande desafio que se coloca hoje para a CEDES, que é a implantação estadual de uma política voltada aos adolescentes em conflito com a lei, que possam realmente receber um atendimento nos municípios, permanecendo na família e na comunidade. Então, essa é uma outra proposta de bastante relevância e peso, e nós entendemos que essa discussão, a partir da sociedade, ela é vital, porque somos todos responsáveis pelo processo de inclusão destes jovens de maneira efetiva e com dignidade na nossa sociedade. Muito obrigada pela participação. Deixo aqui o abraço da nossa secretária Rosilene, que é uma das grandes defensoras desta política, não só a nível do nosso Estado de Minas, mas a nível de Brasil. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Lúcia. Eu passo para as suas considerações ao coronel Marco Antônio Dias. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do excelentíssimo deputado Jean Freire. É um prazer fazer parte dessa equipe, dessa discussão hoje. Vou ser muito breve nessa fala, mas eu gostaria de, em nome do excelentíssimo senhor coronel Albert Figueroa de Luz, comandante-geral da Polícia Militar, de reiterar o apreço que a Polícia Militar tem por essa instância de participação, que fortalece o Estado Democrático e o Direito, muito além do modelo de democracia representativa. É um prazer poder acompanhar os debates, as propostas que foram discutidas, tão valorosas hoje, que aumentam em muito a visão típica só por parte dos servidores do Estado. A gente consegue, nesse debate, nesses debates, aprofundar a percepção em relação às políticas públicas que tocam cada um dos senhores e senhoras. Foi fundamental essa participação, a Polícia Militar aprecia e aprecia muito, e ela fortalece também o papel da própria instituição de servir e proteger todos os cidadãos. Gostaria de fazer só um agradecimento especial ao presidente da Assembleia Legislativa, excelente deputado Adal Clever Lopes, por essa dinâmica, por a condução dos trabalhos na Assembleia, e a Polícia Militar tem muito a agradecer pelo espaço, pelo apoio dos deputados da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Agradeço a todos e desejo um ótimo dia de trabalho, uma ótima noite de trabalho. Muito obrigado. Muito obrigado, coronel. Bom, agora nós vamos convidar os relatores de cada proposta para iniciar na temática Direitos Humanos. Está presente Thais, que é a titular para fazer a apresentação. Se não estiver, Thais, o suplente Jaqueline, Jaqueline Alves. Tem alguém da temática de Direitos Humanos que gostaria de fazer a apresentação? Vou avisar a todos que, aí está o resumo, mas a íntegra, não se preocuparem, porque a íntegra está conosco, viu? E pedir a vocês para... Basta fazer a leitura, não precisa fazer comentários, basta fazer a leitura. O tema Direitos Humanos, do eixo Saúde e Proteção Social, foi debatido no dia 30 de outubro de 2017. O grupo de trabalho, composto por 34 pessoas, identificou três áreas de interesse que conformaram os subgrupos. Direitos da mulher, enfrentamento do racismo e promoção dos direitos humanos. As principais intervenções sugeridas pelo grupo foram fortalecer as ações de proteção emergencial às pessoas ameaçadas, manter e implantar novos centros de referência em direitos humanos no Estado, fortalecer a operalização do Conselho Estadual de Direitos Humanos, promover capacitação e formação nos conselhos estaduais e municipais de direitos humanos, estadual e municipais de direitos humanos, restaurar a ação dedicada ao enfrentamento da violência contra a mulher, capacitar os militares para a prestação de serviços às patrulhas de prevenção à violência doméstica da Polícia Militar de Minas Gerais, apoiar a criação e a manutenção de conselhos municipais dos direitos das mulheres, implementar centros de referência da mulher, realizar ações de promoção da saúde das mulheres lésbicas e bissexuais, implementar ou monitorar o Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes de Minas Gerais e apoiar os municípios para elaborar, implementar e monitorar seus planos municipais decenais ligados à temática, implantar o Centro Estadual de Defesa dos Direitos Humanos na população em situação de rua e catadores de material reciclável, criar ações de promoção de igualdade racial e de fortalecimento das políticas pertinentes, restaurar a ação de enfrentamento ao racismo, capacitar lideranças e fortalecer entidades do movimento social negro, desenvolver o projeto Protagonismo LGBT, com o objetivo de fomentar o controle social nas políticas de assistência social e trabalho-emprego. Muito obrigado. Agora, esporte e lazer. Convido o titular, vice-cacique Alexandre Patachó. Não está presente. O suplente Ronaldo dos Santos. Então, vamos fazer, vou passar para o próximo grupo, para a gente esperar o nosso companheiro. Saúde Pública, vice-cacique, de novo, Alexandre Patachó. Não está presente. Não, mas o titular é o vice-cacique Alexandre Patachó. Como não está presente, nós vamos chamar o suplente Tuê Pancararu. Relatório do grupo de trabalho. O tema saúde pública. Do eixo saúde e proteção social foi debatido no dia 30 de outubro de 2017. O grupo de trabalho contou com a participação de 16 pessoas. As principais alterações sugeridas pelo grupo foram assegurar recursos para recuperação e manutenção do hospital Galba Ortopédico, com vista a corrigir as irregularidades apontadas pela vigilância sanitária. Fortalecer a atenção ablatorial e hospitalar da média e alta complexidade para a população indígena. Priorizar os indígenas aldeados na ação orçamentária destinada à redução das iniquidades em saúde entre grupos e indivíduos historicamente vulnerabilizados. Essas foram as propostas. Muito obrigado. Assistência Social e Segurança Alimentar. Titular, Sandra Regina Ferreira Barbosa. Boa noite a todos. Então, dentro do eixo de saúde e proteção social, o tema de assistência social e segurança alimentar foi debatido no dia 31 de outubro de 2017. O grupo de trabalho, com participação de 29 pessoas, identificou três áreas de interesses que conformaram os subgrupos. Gestão compartilhada da política de assistência social e oferta de proteção sócio-assistencial. As principais alterações sugeridas pelo grupo foram ampliar o incentivo financeiro e material às unidades sócio-assistenciais envolvendo a Loteria Mineira neste financiamento. Incrementar as metas físicas e financeiras da ação 4447, implantação e manutenção dos serviços regionais de média e alta complexidade. Fortalecer a operacionalização da gestão compartilhada do Sistema Único de Assistência Social. Alterar a regionalização da ação 2098, mobilização, controle social e formação de agentes públicos e da sociedade civil para a segurança alimentar e nutricional sustentável de Minas Gerais. De modo a transferir metas do território metropolitano para os territórios Alto Jequitônia e Micuri. Essas foram as propostas desse eixo. Muito obrigado. Agora, o temático de esporte e lazer. Convido o titular, vice-cacique Alexandre Patachó. Boa noite. PPAG 2016-2019, revisão de 2018. Relatório do grupo de trabalho. O tema é esporte e lazer. O eixo saúde e proteção social foi debatido no dia 6 de novembro de 2017. O grupo de trabalho contou com a participação de três pessoas. Como resultado das discussões, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG no âmbito do programa 189, incentivo ao esporte. A principal intervenção sugerida pelo grupo foi alteração no público-alvo e aumento das metas financeiras da ação 4138, promoção ao esporte indígena, de modo a viabilizar a realização dos Jogos Indígenas de Minas Gerais. Muito obrigado. Agora o grupo Trabalho, Emprego e Renda. Titular, Regina Helena Cunha Mendes. Boa noite. O tema Trabalho, Emprego e Renda do eixo Saúde e Proteção Social foi debatido no dia 31 de outubro de 2017. O grupo de trabalho, com a participação de 24 pessoas, identificou três áreas de interesse, que conformaram três subgrupos. Pesquisa e diagnóstico sobre emprego, economia popular e solidária e políticas de emprego para públicos específicos. As principais alterações sugeridas pelo grupo foram ampliar as metas financeiras da ação 4144, Pesquisa de Emprego e Desemprego, PED, fortalecer as ações de estruturação, financiamento e assessoramento para a formação dos empreendimentos solidários e de pequenos empreendedores do Estado, ampliar as metas da ação 4564, estruturação e manutenção de espaços para comercialização dos produtos, incluindo a previsão da realização de feiras regionais, sendo uma feira estadual e um festival estadual das mulheres. Aumentar metas, diversificar a regionalização e incluir as pessoas em situação de rua no escopo das ações 4639, formação e assessoramento a empreendimentos solidários. E 4566, inclusão produtiva dos catadores de materiais recicláveis nas coletas seletivas solidárias. Ampliar as metas físicas e financeiras e especificar, no escopo da ação 4423, qualificação profissional, o atendimento da população LGBTI, dos negros e da população em situação de rua. Solicitar a Ultramig a realização de cursos que promovam a emancipação da mulher, potencializando a ocupação de postos de trabalho ainda mais restritos ao universo masculino. Aumentar as metas e modificar a finalidade da ação 4684, fomento de ações em territórios intra-urbanos, com vistas a assegurar o fomento ao desenvolvimento local sustentável e a economia solidária. Obrigada. Agora o Grupo de Transporte e Trânsito. Titular Júnior Silva. Boa noite. Eu queria só fazer um comentário, rapidamente, do PPAG de 2016, uma proposta que eu apresentei. Segurança, os terminais e estações do móvel metropolitano, que equipar todos os terminais metropolitano, um total de nove terminais, com câmeras de segurança interligadas ao sistema de monitoramento da PM. Uma proposta de 6 milhões foi aprovada, então a gente fica muito feliz vendo os resultados acontecendo. Acho que a gente tem que continuar a estar sempre participando, propondo, enfim, estar sempre imobilizado. Acho que isso é fundamental. Eu fico muito feliz ao ver o resultado dessa PLER do ano passado. Relatório do Grupo de Trabalho. Tema Transporte e Trânsito do Eixo Infraestrutura e Logística, foi debatido no dia 6 de novembro de 2017. O Grupo de Trabalho contou com a participação de 21 pessoas. As principais intervenções sugeridas pelo Grupo foram fortalecimento da segurança dos usuários do transporte público metropolitano e interligação das câmeras de vigilância das estações do móvel metropolitano ao sistema de monitoramento da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Instalação de monitores com os quadros de horário das linhas alimentadoras metropolitanas em todos os terminais do móvel metropolitano. Intensificação da fiscalização sobre o transporte público com relação à parada nos pontos de ônibus para o embarque e desembarque dos idosos. É importantíssima essa proposta também. Pavimentação dos trechos da MG 416 e LMG 744, que ligam os municípios de Peçanha e Coroaci, e finalização do processo da rodovia estadual que liga o município de Sabará, a BR 381, saída para Vitória. Implantação de ciclovias no perímetro urbano no município de Viçosa, construção de passarelas e instalação de radar na BR 120 no município de Viçosa, garantia nos locais de realização de exames de habilitação de condições de conforto e higiene para os cidadãos e agentes públicos envolvidos, e desenvolvimento de aplicativo para facilitar o trabalho de fiscalização do DER. Muito obrigado. Agora o grupo Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior, titular, Alcidir Mafutli Franco. Não está presente o suplente, Hebe Lúcia Alves Alamino. Também não está presente. Alguém deste grupo gostaria de fazer a apresentação? Se não, considerada recebida. O grupo Agropecuário e Desenvolvimento Agrário, titular, Marcos Nunes. Boa tarde, boa noite a todos e todas. Cumprimento a mesa do Jean Freire, nosso conterrâneo lá do Jequichonha. Relatório do grupo de trabalho, o tema Agropecuário e Desenvolvimento Agrário, o eixo de desenvolvimento produtivo, científico e tecnológico. Foi debatido no dia 6 de novembro de 2017. O grupo de trabalho composto por 41 pessoas identificou três áreas de interesse, que conformaram os subgrupos comercialização, acesso à terra e sucessão rural e sustentabilidade. As principais intervenções sugeridas pelo grupo foram ampliação do alcance de produtores rurais e agroindústrias pelo projeto Certifica Minas. Fortalecimento das ações de desenvolvimento de pesquisa agropecuária e agroindustrial, que é o custeio pré-epamig, que é uma das entidades hoje que não recebe e que é importante para a agricultura familiar. Apoio à inclusão produtiva e autonomia socioeconômica das mulheres do campo. Acesso à terra e desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Apoio aos projetos profissionais dos jovens e regressos das escolas famílias agrícolas. Apoio à permanência do jovem no campo e à continuidade da agricultura familiar, que é o tema de discussão da sucessão rural. Fortalecimento das ações de discriminação, desapropriação e arrecadação de terras e gestão dos assentamentos de reforma agrária, que é o processo de titulação de terra dos agricultores que têm a terra, mas não têm o documento. Fortalecimento das ações de mediação de conflitos fundiários rurais coletivos. E as três últimas aqui, que é fortalecimento dos investimentos em agroecologia e agricultura familiar, que é uma proposta que o grupo propôs, que o ano que vem a gente tem o encontro nacional de agroecologia, que é o ENA, e a proposta é que pudesse ter uma emenda para ajudar no evento. Incorporação da Feira Estadual da Agricultura Familiar Griminas, as atribuições da SEDA e realização da Feira Estadual da Reforma Agrária. No caso da Griminas, inclusive, é um dos eventos que recebeu esse ano o recurso do PPAG a partir da intervenção da FETAENG do ano passado. Então, é um momento importante. E, para fechar a última proposta, criação do Programa Estadual de Cooperativismo da Agricultura Familiar e da Agroindústria Familiar. E, só fazer um último comentário com relação a essa última proposta, para o Dr. Jean, o deputado que está aqui, os demais órgãos do governo e os participantes, que é com relação ao fortalecimento do cooperativismo das agroindústrias familiares. A gente está num dilema no Estado, não sei se todos têm conhecimento, mas muitos agricultores estão perdendo a sua condição de segurado especial perante a Previdência, porque estão comercializando produtos processados. E, nesse processo, a gente necessariamente avançar no fortalecimento do cooperativismo. E, aí, o governo do Estado, que é nosso governo, precisa incorporar dessa proposta do cooperativismo e da fortalecer as agroindústrias. Principalmente, boa parte dessas agroindústrias são as mulheres que estão à frente. Obrigado. Muito obrigado, Marcos. Agora, o Grupo Município e Desenvolvimento Regional, titular Antônio de Souza Ferreira Filho. Relatório do Grupo de Trabalho. Tema, Municípios e Desenvolvimento Regional do Eixo Infraestrutura e Logística. Foi debatido no dia 7 de novembro de 2017. O Grupo de Trabalho contou com a participação de 16 pessoas. As principais intervenções sugeridas pelo grupo foram Inclusão no texto do projeto de lei do PPAG da redução do déficit habitacional em áreas urbanas e rurais como um objetivo ao ser alcançado pelo Estado. Realização da Conferência Estadual de Habitação em 2018. Apoio para a Elaboração de Projetos Arquitetônicos e Planos Técnicos Sociais de Habitação em Áreas Urbanas. Viabilização da Contrapartida Estadual para o Programa Nacional de Habitação Rural. Viabilização da Contrapartida Estadual para a Viabilização do Programa Minha Casa Minha Vida e Entidades em Áreas Urbanas. Muito obrigado, Antônio. Turismo e Desenvolvimento Econômico, tendo como relator Vicente de Nazaré Pinto Júnior. Boa noite. O tema Turismo e Desenvolvimento Econômico, do eixo Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico, foi debatido no dia 7 de novembro de 2017. O grupo de trabalho, composto por 28 pessoas, identificou duas áreas de interesse, que conformaram os subgrupos, Turismo e Desenvolvimento Econômico. As principais intervenções sugeridas pelo grupo foram inclusão dos parques estaduais do norte de Minas, no escopo da ação 43-46, fomento ao turismo nos parques estaduais, além da revitalização ambiental e apoio ao turismo em áreas como o Parque do Cristo, em Viçosa, a Orla do Rio São Francisco, no município de São Francisco, e o Rio Paraopeba, no município de Félixlândia. Promoção da sucessão rural por meio de políticas de turismo ecológico, agroecologia e turismo rural de base familiar. Estruturação tecnológica dos circuitos turísticos de Minas Gerais, com vistas à promoção e à divulgação de seus atrativos, além de fortalecimento das ações de qualificação dos gestores públicos e da cadeia produtiva do turismo. Realização de encontros de presidentes e gestores dos circuitos turísticos, realização de salões regionais de turismo e apoio à criação da Federação Nacional das Regiões Turísticas pela Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais. Apoio à participação de artesãos mineiros, com ênfase no público feminino, na Feira Nacional de Artesanato de 2018, e realização de estudos e implementação de sistemas de geração de energia solar nas escolas-famílias agrícolas de Minas Gerais. Meio Ambiente, relatora Jaqueline Ferreira Freitas. Leonardo Ferreira Souza. E é do Vale Chequitão, hein? É do Vale Chequitão, hein? Boa noite a todos e a todas. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente da audiência, o doutor Jean Ferreira. O tema Meio Ambiente do Eixo Desenvolvimento Produtivo, Científico e Tecnológico foi debatido no dia 7 de novembro de 2017. O grupo de trabalho, composto por 24 pessoas, identificou duas áreas de interesse que conformaram os subgrupos, água e qualidade ambiental. As principais intervenções sugeridas pelo grupo foram 1. Ampliar as ações de saneamento básico nas zonas rurais e urbanas, fortalecer as estruturas das coordenadorias municipais de proteção e defesa civil, apoiar os municípios que passaram a realizar licenciamento ambiental, fortalecer a educação ambiental no Estado e desenvolvimento de ações de educação ambiental em recursos hídricos nas escolas de famílias agrícolas, EFAS, fomentar a implementação de tecnologias sociais por meio de EFAS, recuperar áreas degradadas do Vale de Jequintiunha e nos assentamentos de reforma agrária do território metropolitano, realizar levantamento de poços tubulares abertos e não desenvolvidos no Estado e providenciar o equipamento para o seu funcionamento, fortalecer as ações de recuperação de estradas vicinais do Estado, fortalecer as políticas de gestão das unidades de conservações no Estado, fortalecer o monitoramento ambiental no Estado, incluir o Alto de Jequintiunha e fortalecer as ações de monitoramento hidrológico e monitoramento de água subterrânea, incluir o Alto de Jequintiunha e fortalecer as ações de implementação e construção de barragem. Obrigado. Muito obrigado. Educação, modalidades e temáticas especiais. Titular, Idalino Firmino dos Santos. Boa noite a todos e todas. Boa noite. PPAG 2016-2019, Revisão 2018, relatório do Grupo de Trabalho. O tema Educação, do eixo Educação e Cultura, foi debatido no dia 8 de novembro de 2017. O grupo de trabalho, composto por 67 pessoas, identificou duas áreas de interesse, que conformaram os subgrupos, modalidades e temáticas especiais e infraestrutura e valorização dos profissionais. Como resultado das discussões do subgrupo, que debateu as modalidades e temáticas especiais, foram apresentadas sugestões de alteração no PPAG no âmbito do Programa 82, Educação do Campo Indígena e Quilombola. As principais intervenções sugeridas pelo grupo foram criação de ação nova, destinada à democratização do conhecimento e da cultura do campo, criação de ação nova, destinada a apoiar a Associação Mineira das Escolas Família Agrícola, a MEFA, no serviço de orientação técnico-pedagógica às Escolas Famílias Agrícola, suplementação da meta financeira das ações destinadas às Escolas Família Agrícola e à Educação Indígena e Quilombola, haja vista sua importância para a efetivação da política de educação do campo no Estado, alteração do produto e da unidade de medida da ação 4341, atendimento às Escolas Família Agrícola, de escola para aluno beneficiado, bem como alteração do público-alvo, com a consequente alteração da meta física e ampliação da meta financeira, com vistas a assegurar a transferência de recursos por aluno. Obrigado. Muito obrigado, Idalino. Ainda no Grupo Educação, Subgrupo Infraestrutura e Valorização dos Profissionais. Titular, Fábio Proença de Carvalho. Boa noite a todos. O tema Educação, eixo Educação e Cultura, foi debatido no dia 8 de novembro. O grupo de trabalho, composto por 67 pessoas, identificou duas áreas de interesse, que conformam os subgrupos, modalidades e temáticas especiais, e infraestrutura e valorização dos profissionais. As principais intervenções sugeridas pelo grupo foram alteração do objetivo do Programa 210, cooperação Estado-Municípios na área da educação, e criação de uma nova ação, com vistas a fomentar projetos educacionais inovadores. Alteração da finalidade das ações do Programa 211, Escolas Sustentáveis, incluindo referência ao parecer número 8, de 2010, da Câmara da Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, Custo-Aluno-Qualidade, e as estratégias da Meta 7, do PNE. Alterações à finalidade da ação 4.638, Conectividade, Cultura Digital e Acesso às Mídias Contemporâneas, especificando apropriações de ferramentas eletrônicas, robóticas e programação nos processos educativos do ensino médio. Alteração no objetivo do Programa 212, Valorização e Formação dos Profissionais da Educação, e da finalidade das suas ações, visando incluir referência ao cumprimento da Lei 21.710, de 2015, e da Meta 17 do PNE, de forma a equiparar o rendimento dos profissionais do Magistério de Educação Básica aos rendimentos médios dos demais profissionais da escolaridade equivalente. Criação de inovação, no âmbito do Programa 212, destinada à realização de pesquisas sobre adoecimento nas escolas. Criação de ação nova, no âmbito do Programa 214, Educação Integrada e Integral, destinada à educação em tempo integral para o ensino médio. Inclusão de referência à população em situação de itinerância, como destinatária das ações do Programa 214, Educação Integrada e Integral. E, por fim, criação de ação nova, destinada à divulgação do trabalho realizado pelo Conselho de Acompanhamento de Controle Social do Fundeb, com o Fundeb, e o Conselho de Alimentação Escolar, o CAI. Obrigado. Muito obrigado. O Grupo Cultura, Subgrupo Eventos e Produção Cultural, para fazer a relatoria de Daniel Ramos, e eles pediram para fazer em conjunto a Sinara Cardino, a dupla Daniel e Sinara. Boa noite. O tema Cultura, do eixo Educação e Cultura, foi debatido no dia 8 de novembro de 2017. O grupo de trabalho foi composto por 70 pessoas, identificou duas áreas de interesse que conformaram os subgrupos, eventos e produção cultural e equipamentos culturais. As principais intervenções sugeridas pelo grupo foram criação de ação nova no âmbito do Programa 130, Promoção e Difusão Cultural, destinada a promover o intercâmbio cultural e acadêmico dos alunos da rede pública, por meio do projeto Telejornalismo nas Escolas. E a criação de novas ações no âmbito do Programa 135, Democratização do Acesso à Cultura, destinado, um, à implementação do Plano Estadual do Livro, Leitura, Literatura e Bibliotecas de Minas Gerais, em processo de elaboração. E, dois, ao apoio do Encontro Nacional de Mulheres em Minas Gerais. Boa noite. Apoio, por meio das ações do Programa 140, Fomento e Incentivo à Cultura aos Eventos, Mostra Puxadinho, Segunda Mostra em Minas de Teatro, Quarto Festival de Cultura do Vale do Mucuri, Mucuri Arte, é o nosso, Festival Estadual de Arte e Cultura da Reforma Agrária, Festival Regional de Arte, Cultura, Música, Gastronomia, Montanhas Cafieiras, Dia das Favelas, Quarto Festival Literário de Sabará, Segunda Caravana Sociocultural e Agracológica da Bacia do Rio Doce, Festivais Regionais Socioculturais dos Povos e Comunidades Tradicionais e Quilombolas, Prêmio Exibe Minas, Mostras, Festivais e Cine Clubes, Festival de Teatro Amador do Interior do Estado em 16 municípios, Minas em Dança, Feira de Artesanato do Vale do Jequichonha, Fomento a Expressões de Culturas Populares e Afro-Brasileiras, Segunda Edição do Edital de Cultura Hip Hop, Canela Fina. E a quarta e última ação é a criação da ação nova no âmbito do Programa 140, Fomento e Incentivo à Cultura, destinada a apoiar a manutenção de adereços, figurinos e instrumentos musicais e grupos culturais com metas regionalizadas para os territórios Alto Jequichonha, Médio e Baixo Jequichonha e Mucuri. E o nosso grupo de trabalho da cultura, nós resolvemos deixar claro aqui o nosso manifesto contra a censura que está sendo imposta, as várias formas de manifestações artísticas e culturais pelo Brasil, impedindo essas manifestações. Inclusive, hoje, o presidente de uma CPI do Senado Federal, um bispo chamado Magno Malta, determinou a condução coercitiva de um artista por conta de uma amostra em São Paulo. É aquela amostra famosa em que a criança está perto de um corpo nu. Aquele artista foi obrigado, está sendo obrigado a depor na CPI como se tivesse cometido um crime. Então, o grupo de cultura manifesta o seu repúdio a essas atitudes movidas pelo golpe jurídico, parlamentar e mediático aplicado na democracia brasileira. Obrigado. O subgrupo de cultura, o grupo cultura, subgrupo de equipamentos culturais, a relatoria Magdalena Rodrigues. Boa noite. Agradeço a lembrança dos companheiros. O tema cultura do eixo Educação e Cultura foi debatido no dia 8 de novembro de 2017. O grupo de trabalho, composto por 70 pessoas, identificou duas áreas de interesse que conformaram os subgrupos, eventos e produção cultural e equipamentos culturais. As principais intervenções sugeridas pelo grupo foram inclusão do território sudoeste na ação 1051, conservação e restauração do patrimônio cultural protegido, com metas destinadas à reforma da edificação da Estação Ferroviária de Monte Santo de Minas, ampliação da meta financeira das ações 43-42, criação, estruturação e dinamização de bibliotecas públicas municipais e 44-65, disseminação da política estadual de cultura e assessoria técnica, com vistas a apoiar formalmente as bibliotecas comunitárias e a assegurar a modernização e a manutenção das bibliotecas, bem como a melhoria da gestão destes equipamentos. A alteração da regionalização e das metas física e financeira da ação 43-45, reforma, adequação e manutenção de espaços culturais e grupos, com vistas a apoiar, no território metropolitano, a Casa dos Artistas de Minas Gerais, o Centro de Referência do Circo, a Casa do Beco, o Espaço Cultural Cortição, o Espaço Casarão, a Casa em Movimento, o Centro Cultural de Bocaiúva, no território norte, o Centro Cultural de Araguari, no território Triângulo Norte, o Museu Tecnológico do Café, em Alfenas, no território sul, e o Museu das Profissões em Piuí, no território sudoeste, e a reforma do Centro Cultural de Juruáia. Muito obrigada. Muito obrigado, Magdalena. Presidente, não quero legislar em causa própria, mas a cultura é um show, viu? Ele viu que eu comentei com ele aqui, eu falei, você viu a entonação de apresentação? Isso é para ver se garante mesmo, não é? Grupo Infraestrutura das Polícias Ostensivas e Judiciária e da Defesa Civil, o relator Júnior Silva. Antes de fazer a leitura, eu quero fazer aqui uns agradecimentos rapidamente a todos os policiais da 24ª Companhia do Terminal de São Gabriel, do 35º Batalhão de Santa Luzia, do 61º Batalhão da Polícia Militar de Sabará, o Comando-Geral da Polícia Militar, da Polícia Civil, aos amigos servidores do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil. Tema Infraestrutura das Polícias Ostensivas e Judiciária e da Defesa Civil, do eixo Segurança Pública, foi debatido no dia 9 de novembro de 2017, o grupo de trabalho contou com a participação de 35 pessoas. As principais intervenções sugeridas pelo grupo foram substituição gradativa das viaturas, reforma predial e aparelhamento das unidades da Polícia Civil e das unidades integradas, isso para todo o interior do Estado. É uma proposta também extremamente importante para melhorar as condições de trabalho da Polícia Civil e o atendimento ao cidadão. Garantir a realização e capacitação das crianças matriculadas em escolas estaduais no tocante ao risco de desastres. Bombeiro na escola, no qual eu parabenizo a equipe dos bombeiros pela elaboração dessa proposta, que é extremamente importante, e o grupo todo de trabalho, assim, também entendeu essa proposta como extremamente importante. Estruturação do sistema de defesa civil para a preparação contra desastres e mitigação de seus efeitos, que nada mais é desenvolvimento de um aplicativo por parte da defesa civil para tratar dessas situações de desastre, também uma ação extremamente louvável e muito importante. Incremento do número de viaturas do corpo de bombeiro militar, fortalecimento das ações de policiamento ostensivo geral. E aí, novamente, a gente coloca o empenho da Polícia Militar e o destaque nas ações contra a minimização das situações de violência, que são os assaltos ao transporte público metropolitano. Incrementar o número de estudantes atendidos pelo Programa Educacional de Resistência às Drogas, PROERG, também de iniciativa da Polícia Militar, extremamente importante, no qual eu parabenizo. Fortalecer as ações de modernização do sistema de comunicação operacional da Polícia Militar de Minas Gerais, que é o sistema digital de comunicação, também uma proposta extremamente importante. Desenvolvimento de aplicativo para acionamento de emergência, destinado à segurança dos usuários do transporte público. É uma ação nova, extremamente importante, para a gente ter uma maior participação do usuário do transporte público, no sentido de prevenção à violência que ocorre hoje no transporte público. Muito obrigado. Muito obrigado, Júnior. Grupo Prevenção ao Crime e Justiça Criminal. Relatoria, Ernst Clementino Rocha Neto. Boa noite a todas e todos. Está dando para ouvir? Primeiramente, agradecer o espaço de participação, ressaltar a importância de uma comissão popular em tempos tão temerosos, e ressaltar a importância da política de prevenção à criminalidade, do programa Fica Vivo, que há 15 anos vem atendendo jovens nas áreas de abrangência, em 33 centros de prevenção no estado de Minas Gerais. Agradeço a confiança dos companheiros para poder relatar, principalmente aos companheiros da Polícia Civil, que me confiaram a tarefa de relatar aqui algumas propostas que foram surgidas a partir dos trabalhos da data de hoje. Então, primeiramente, dizendo as funções, aos trabalhos, as propostas da política de prevenção à criminalidade. Então, a proposta de realização de ações com intuito de intervenções temáticas que tratem nos territórios das questões do juvenicídio, questões de gênero e também racismo. Implementação de projetos voltados para participação social e capacitação de lideranças comunitárias na mediação de conflitos e prevenção à criminalidade. Implementação de projetos para atendimento a pessoas em cumprimento de medidas e alternativas penais. Mobilização e capacitação de egressos do sistema prisional, com vista à sua inserção no mercado de trabalho. Implantar também a central de relacionamento do sistema do cidadão no âmbito da defensoria pública no estado de Minas Gerais. Também é muito importante a solicitação da efetivação do repasse previsto de R$ 32 milhões para a execução mínima da política de prevenção à criminalidade, para que os CPCs continuem funcionando e continuem atendendo 10 mil jovens mensalmente em 32 territórios do estado de Minas Gerais e os 2 mil atendimentos mensais nas comunidades pelo programa mediação de conflitos. Agora, eu vou seguir com algumas pautas que surgiram também a partir do diálogo com a Polícia Civil, que são a humanização dos atendimentos às vítimas de crimes sexuais, por meio de aquisição de equipamentos que permitam o atendimento mais digno a essas mulheres. Outro ponto importante é a aquisição de veículo adaptado para a realização de comissões volantes para emissão de carteiras de identidade. A aquisição de equipamentos para análise de exames toxicológicos, aquisição de ônibus para atender à comissão examinadora de trânsito, além de equipamentos de informática e mobiliário adequado para maior eficiência nas políticas de trânsito. Obrigado. Obrigado, Ernst. Obrigado, Ernst. O Grupo Sistema Socioeducativo e Prisional. O relator Rômulo Francisco de Souza Assis. Boa noite a todas e a todos. Obrigado pela oportunidade. Sou agente de segurança socioeducativo há 10 anos. Estou aqui representando o Sistema Socioeducativo e também o Prisional. O tema Sistema Socioeducativo e Prisional do Eixo Segurança Pública foi debatido no dia 9 de novembro de 2017, o grupo de trabalho contou com a participação de 15 pessoas. As principais intervenções sugeridas pelo grupo foram criação de vagas para mulheres ou criação de unidades destinadas exclusivamente ao público feminino nas APACs, garantia de recursos e implementação da política de atendimento às medidas socioeducativas em meio aberto, que é de responsabilidade da SEDES, complementação de recursos para execução do eixo definidos pelo Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINAS, e para o atendimento aos adolescentes em cumprimento de medidas de semiliberdade. No caso aqui, já é a SESP, Secretaria de Segurança Pública, medida de meio fechado. Aumento de recursos para equipamentos e capacitações de informação para servidores do Sistema Socioeducativo. E a manutenção ou adequação do quadro de servidores do Sistema Socioeducativo, onde, na maioria, hoje, se encontram, são contratados. Obrigado. Muito obrigado, Romulo. Antes de passar a palavra à mesa e à deputada Marília Campos, eu gostaria de questionar se tem alguém que gostaria de fazer uso da palavra. Pois não, pode se identificar ali e fazer ao microfone. Boa noite a todos. Meu nome é Anne Cristina. Eu sou integrante do Grupo de Mobilização pelo Retorno da Política de Prevenção à Criminalidade. Esse grupo, a Política de Prevenção à Criminalidade, ela foi paralisada, teve suas atividades paralisadas, desde o dia 1º de agosto, completando três meses já de paralisação, na qual os programas Fica Vivo, que atendem imensalmente 9 mil jovens, mediação de conflitos, que atende, que faz 20 mil atendimentos ao ano, central de penas alternativas, que monitora quase 10 mil penas, sendo que dessas, 86% dessas penas são cumpridas até o final, e o programa Prespe, que atende, em média, 3 mil egressos por ano. Todos esses quatro programas estão paralisados desde então. E a ausência desses trabalhos tem causado muitos prejuízos. Dentre eles, eu posso citar o aumento do índice de homicídios entre jovens na faixa etária do programa Fica Vivo, que é de 12 a 24 anos, a ruptura dos vínculos dos profissionais nesses territórios com os usuários atendidos, o desemprego de quase mil profissionais que atuavam nessa política, sem contar os atendimentos que deixaram de ser feitos, como a gente pegando os números dos últimos cinco anos, nesses três meses, os prejuízos desses atendimentos são, em média, 619 mil e 400 jovens do Fica Vivo, 96.393 usuários do mediação de conflito, 43.439 usuários do CEAPA, 85.030 egressos do Prespe. Esse grupo de mobilização, da qual eu faço parte, é composto por usuários desses programas, a sociedade civil de forma geral e ex-trabalhadores. E a gente tem o objetivo de sensibilizar os três poderes para a urgência do retorno das políticas, bem como a importância dessa política se tornar uma política de Estado. Esse grupo já desenvolveu várias ações, como manifestações culturais, audiência nessa casa mesmo, onde os deputados aqui presentes já estavam nessa audiência, passeatas no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, coleta de notas de apoio, diálogos com a imprensa, que também se interessou pela pauta. E, por último, nós temos um documento que foi feito, que eu gostaria de entregar para o doutor Jean, que compõe de forma detalhada todo esse caminho que esse grupo fez, desde essa parada, dizendo da importância desses programas, dizendo desses impactos que têm causado nos territórios. E ele também foi entregue para o Ministério Público, solicitando que nós, sociedade civil, possamos também ser ouvidos, nos manifestar de forma legítima no processo que está acontecendo. E eu finalizo solicitando uma urgência e uma importância no projeto de lei para tornar a política pública de prevenção à criminalidade uma política de Estado, para evitar esse tipo de interrupção, porque, no prazo de um ano, já é a segunda interrupção que a gente tem. Então, que esse projeto de lei aconteça o mais rápido possível. E também garantir esse recurso integral para que o termo, esse recurso mínimo que o Hermes colocou, para que o termo possa acontecer. Obrigada. Muito obrigado a você. Muito obrigado a você e a todos que participaram e defenderam essa temática. Há poucos dias atrás, acho que menos de um mês, Marília, nós fizemos uma audiência, solicitada pela deputada Marília Campos, muito produtiva, para discutir essa questão. Vocês têm o apoio dessa comissão para que nós possamos garantir o retorno dessas polícias tão importantes. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Pois não, pode. Boa noite a todos e todas. Eu sou o Luiz Ives, secretário-executivo do Fórum Mineiro de Economia Popular Solidária, e nós terminamos um processo nacional de formação em economia solidária. um projeto, um processo Fórum Mineiro, Fórum Brasileiro, Secretaria Nacional de Economia Solidária, CEDES, e galera envolvida nisso. E, terminando essa formação nacional, nós produzimos, para a região sudeste, um kit sobre as diversas temáticas da economia solidária no Brasil hoje. E aí, a gente está achando que seria importante entregar um kit para o Dr. Jean e o Crítio Amarillo. É isso, obrigado. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Pois não. Mais uma vez, boa noite. O meu intuito com essa fala aqui é, primeiramente, denunciar o descaso do poder público com a crise hídrica que vem ocorrendo no Vale do Jequitinhunha. Eu sou do Vale, como o Dr. Jean enfatizou, ele também é do Vale e anda muito por aquela região e vê o povo padecendo por falta de água. O descaso público é tanto que se vê a Copasa, órgão responsável por tratar a água, despejar esgoto, não tratado ou tratar de forma irregular na água, onde hoje corria as águas do Rio Fanado, onde só corre esgoto. As festas tradicionais da cidade, como a festa de Nossa Senhora do Rosário, ela teve um impacto bem negativo justamente por essas causas, esses motivos. E o que hoje eu venho cobrar aqui são medidas efetivas e emergenciais, porque o Rio Fanado está morrendo, o povo está padecendo e a gente não pode mais esperar. Muito obrigado, Leonardo. E aproveito em seu nome e parabenizar todos os fanadeiros que estiveram presentes também na audiência, Marília, por volta de 150 pessoas daquela região que vieram para defender o seu rio. E não só o Fanado, que eu brinco e falo que se continuar do jeito que vai, vai se tornar um finado e não o Fanado e como os outros rios da região e os rios de Minas. Nós precisamos urgentemente defender os nossos rios. Mais alguém? Gostaria de fazer outra palavra? Boa noite. Eu sou Denise, da Direção Estadual do Sindicato Minas Gerais e também da Coordenação do Escritório Regional do Diese, aqui em Minas. Primeiro, eu gostaria de manifestar o repúdio como mulher do que os 18 deputados fizeram ontem no Congresso Nacional, incluindo o deputado de Minas Gerais, Leonardo Quintão, que muito nos envergonhou ontem quando eles querem legislar sobre o corpo das mulheres vítimas de violência. Eu acho que nós precisamos registrar isso e denunciar em todos os lugares. Eu gostaria, doutor Jean e Marília e os demais componentes, ressaltar e reforçar a necessidade da retomada da pesquisa de emprego e desemprego em Minas Gerais. Tem uma emenda, tem uma proposta que a gente está discutindo, está no relatório. Desde a gestão passada do governador Anastasia, do último ano, a pesquisa foi suspensa e, até hoje, essa pesquisa não foi retomada. E acho que é importante que a gente consiga retomar essa pesquisa na perspectiva de nortear as ações do governo para combater o desemprego. Se o governo não tem, se nós não temos o dado, o elemento concreto de como é que anda o emprego e o desemprego na região metropolitana de Minas Gerais, que é o alvo da pesquisa, as políticas públicas não serão eficazes para combater o desemprego que nos assombra. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigada. 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 Estou agradecendo a Deus porque estou vendo ao povo unido quanto Deus de 1983 que nós começamos a luta sobre creches, sobre a terceira idade, que é a melhor idade hoje. Então, o Quintão vinha ajudando a gente esse tempo todo e hoje ele está entregando o cargo na mão de uma pessoa que ele tem certeza que vai dar continuidade porque nós, liderança comunitária, ficamos isolados. A minha associação é do programa do leite ainda e ela está lá no Conselho Nacional e a gente não sabe mais o que pode fazer com o povo. O povo procura a gente e não tem nada para falar. O que a gente pode falar sobre assistência social? A gente já distribuiu tanta cesta básica, tanto agasalho e hoje nós não temos nada. Eu visito os asílios e a gente volta triste porque precisa de uma manutenção melhor porque a idade da pessoa está no finalzinho, podia ter uma assistência social melhor, um agasalho melhor, uma roupa para usar. A gente fez uma festinha lá no asílio, eu fiquei com pena. Eu falei, eu vou continuar participando porque eu tenho que levar essa situação para o público, porque o público não vai, porque eles têm muita obrigação e nós estamos na hora de enfrentar esse lado, porque os asílios, o pessoal vai ficando velho, eles colocam no asílio, não vai visitar. Nem filho, ninguém vai visitar. Quando a gente chega lá no asílio, eles ficam agarrando a gente em termos de matar a gente de tanta saudade dos parentes. Eu queria que vocês olhassem isso com mais carinho. Vários asílios lá no Barreiro de Cima, que eu sou de lá, mas eu queria, assim, nem Flaudão, fiz campanha para fazer isso, eu conseguia Flaudão para levar para eles. Você precisa de ver, é coisa tremenda. E eu queria deixar aqui registrado essa posição de cada um de vocês olhar esse lado, porque eu estou com 77 anos, não tenho condições de ajudar mesmo, não tenho condições de correr atrás, porque, quando eu estava mais nova, eu corria. nós fazíamos gincana, conseguia muita coisa com os lojistas, com o povão, e a gente conseguia muita coisa. A gente não está mais nessa idade de fazer isso, então estou pedindo, fazendo um apelo para vocês, que olhem esse lado para mim, porque a gente precisa de olhar isso. uma boa noite a todos, que Deus toca no coração de cada um. E da Lima. Então, Doutor Jean, eu queria só trazer uma reflexão referente à questão, à metodologia do PPAG. A gente vem acompanhando o PPAG há mais de dez anos, não é, Marquinhos? E a gente viu que teve muita gente das escolas família agrícola, do movimento sindical, indígena, quilombola. E, no movimento das EFAS, a gente fez, antes de ontem à noite, uma avaliação de como cada um estava se sentindo. E aí o pessoal relatou para a gente uma dificuldade, por exemplo, de estar em um grupo discutindo a água, como já vieram aqui colocar, e alguém também no próprio grupo, representando minerador, discutindo construção de barragem para outras finalidades. E, antigamente, na metodologia, a gente priorizava, a sociedade também priorizava aquilo que a maioria achava que era mais importante. E a gente percebe que, não o método, talvez eu esteja enganado, mas, no método que a gente está adotando, a gente recolhe tudo, inclusive algumas pessoas passam recolhendo assinaturas e tal. Eu acho que isso dificulta, inclusive, para o governo identificar aquilo que é mais prioritário nesses aspectos daquilo que pode atender melhor a população. Era isso que eu queria deixar aqui, para a gente poder refletir nos próximos. Muito obrigado, Dalino, mas, pelas propostas, eu acho que vocês ganharam dos outros grupos, dos que defendem barragem para outros fins. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Não? Eu indago aos participantes da mesa se gostariam de fazer uso da palavra, suas considerações finais. Deputado, passa a palavra à deputada Marília Campos. Boa noite para todos e todas, nossos convidados que estão aqui. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o presidente da Comissão de Participação Popular, que é o deputado Jean, que foi quem comandou este ano, inaugurou este ano, o primeiro mandato aí na frente da Comissão de Participação Popular, que não só refletiu num processo de participação, mas inovou. Inovou porque, além de garantir esse processo de participação aqui, em BH, e tendo a participação de várias cidades, mas se incumbiu da tarefa de interiorizar esse processo, e já vai estar fazendo reunião em Governador Valadares, já temos 40 pessoas inscritas, já fizeram, vai fazer em Montes Claros amanhã, e Itaubim, com 180 pessoas, e amanhã será feito em Montes Claros. Então, quero uma salva de palmas aí para o nosso deputado, conduzindo esse processo, e garantindo uma participação no interior, que eu acho que é fundamental. Nós temos aí um processo de, pelo levantamento da consultoria, você tem esse número aí também, de mais de 200 sugestões desse processo de participação. Depois serão avaliadas, se vai transformar em processo legislativo. E eu acho que é muito importante tudo isso. Sabe, gente? Eu encontro pessoas, eu presidi a comissão de participação durante dois anos, e a gente encontra pessoas que falam que foi muito importante ter participado, porque eu compreendi o orçamento geral do Estado, nós apontamos a necessidade de incluir novos programas ou até mesmo aumentar um orçamento ou discutir que novas prioridades deveriam ser abraçadas. E eu cito aqui, por exemplo, políticas de enfrentamento à violência contra a mulher, por exemplo, o programa Casa Tina Martins, que é uma casa de acolhimento às mulheres vítimas de violência, que nós disputamos essa agenda no ano passado e está no orçamento sendo disputada, inclusive a execução orçamentária, que estamos com problema, mas é um pessoal que disputou no ano passado, e está aqui novamente essa agenda sendo disputada. também as políticas de enfrentamento à violência, de colocar recursos no orçamento para fazer a formação da patrulha que faz o enfrentamento a essa questão de violência, patrulha da polícia militar. Temos este ano disputando, deputado Jair, a gente gostaria de contar com o apoio de V. Exª, que é a política de enfrentamento à violência e, no caso, a reforma da delegacia, que acolhe as mulheres, nesse primeiro contato, vítimas de violência. Então, a gente está solicitando a reforma e quero especialmente cumprimentar, primeiro, o pessoal que está aí defendendo o fortalecimento das políticas de prevenção à criminalidade. Já estive reunidas com eles hoje, fizemos audiência pública e essa reivindicação de que essa política não seja apenas um programa, mas uma política de Estado é a única forma de termos a garantia de que esse programa seja uma política e que não tenha descontinuidade. Então, uma política de Estado é fundamental para que a gente não tenha interrupção. Tem todo o nosso apoio, tenho certeza que o apoio do deputado Jean e essa participação de vocês só fortalece essa disputa. Então, quero me colocar à disposição de vocês para a gente continuar essa luta e quero cumprimentar também os alunos e alunas, também a professora Heloísa Starling, do Projeto República, que participou ativamente desse debate. Este ano, acho que é a primeira vez que vocês participam, e acho que foi um aprendizado enorme, porque saiu lá das salas da universidade e veio para o mundo real, e para o mundo real disputar o orçamento, depois de disputar a execução orçamentária, eu tenho certeza que terão todo o apoio da Comissão de Participação Popular. é um projeto interessantíssimo, que eu tenho certeza, deputado Jean, que você vai querer levar lá para o Jequitinhonha o ônibus que eles têm, os programas que ele tem, para garantir que esse programa vá lá para o Jequitinhonha, mas também vá lá para o Sul de Minas, vá lá para o Triângulo, que é um projeto muito importante, de extensão da universidade, que eu acredito que constrói cidadania. Então, cumprimentar a todos e todas que participaram dessas reuniões, todas temáticas que aconteceram, e a luta vai continuar, porque há prova aqui, e depois a gente tem que continuar para garantir que sejam executadas todas as contribuições da sociedade civil. Parabéns para todos e todas. Muito obrigado, deputada Marília. Eu faço questão de ressaltar a importância de estar fazendo esse trabalho em conjunto. Eu fico feliz de ter sido vice-presidente dessa comissão por dois anos, quando a deputada foi presidente, e ela é prova que eu falei que só aceitava pegar a presidência se ela ficasse na vice. Então, fico muito feliz de ter uma vice não-golpista, ao meu lado, ao meu lado, trabalhando sempre. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. A Marília citou aqui os companheiros que estão aí defendendo as políticas de prevenção, a criminalidade, que nós temos debatido muito nos últimos tempos. Parabéns a vocês pela audiência belíssima que nós realizamos, que vocês foram as principais peças fundamentais, aos fanadeiros, que também é outra audiência belíssima, às mulheres, que a gente tem feito muitas audiências aqui nessa casa e fora, em defesa das mulheres, contra a violência doméstica, contra a violência contra as mulheres. agradecer à turma da UFMG, como a Marília falou, eu conheço já esse projeto, fui lá, já fui fotografado como cangaceiro lá, já na turma, e nós realmente, nós temos que trazer os estudantes, eu quero ver, Marília, a possibilidade da gente, o ano que vem, democratizar ainda mais esse processo, adentrar as escolas, tentar levar esse projeto da participação popular do PPAG às escolas, não sei como ainda, mas eu acho interessante tentar adentrar as escolas e trazer também as escolas mais para essa participação. Desde criança e adolescente, eu acho que as pessoas têm que aprender e pegar essa vivência de dar sua mão, dar sua opinião na participação popular. A gente fica muito feliz de participar dos eventos, eu faço sempre questão de participar dos eventos, somente na área cultural, das feiras, dos festivales, do Mucuri Arte, e a gente saber que aquilo ali é fruto de vocês. Muitas vezes, a turma agradece a um deputado, a mim, a outros deputados, mas, assim, é fruto de vocês. Aquela emenda ali é de vocês, não é de nenhum deputado, é da participação popular. E hoje, ver essas mulheres do campo naquela feira, na primeira feira da agricultura familiar, e ela se preocupada, porque tinha que fazer, mesmo com toda dificuldade, para que nós possamos tornar isso outra realidade no ano que vem, é belíssimo, belíssimo. E a gente já fez compra lá de biscoito, biscoito escrevido e bolo, isso aí. Então, que fique isso no coração de cada um e que essa comissão de participação popular está aberta sempre a receber e a receber a provocação de vocês. Eu digo sempre, Vidalini, como você falou aí lá da questão do meio ambiente, eu digo sempre, vou repetir sempre, quem tem que nos provocar são vocês. Se vocês não nos provocam, tenho certeza que tem outros provocando. Os nossos gabinetes são visitados por outros também. Nós recebemos ligações de outros também. Mas nós queremos, e falo isto no meu mandato, da Comissão de Participação Popular, falo com tranquilidade no mandato da deputada Marília e como de outros deputados, nós preferimos ser provocados por vocês, pelos homens, pelas mulheres, pelos negros, pelos agricultores familiares, pelos que defendem verdadeiramente o meio ambiente, pelos jovens, pelos estudantes. Nós queremos e pedimos a vocês sempre, nos provoquem e estejam sempre juntos nessa luta. como a deputada Marília colocou aqui, nós tivemos aqui na região metropolitana participação de 470 pessoas, mais de 200 sugestões recebidas. Lembrar a vocês que as sugestões recebidas hoje são da região metropolitana, as do Rio Doce já foram recebidas, as do Vale do Jequitão e Mucuri já foram recebidas, e amanhã nós vamos receber a do norte de Minas. em Valadares, pegando o Vale do Rio Doce e o Vale do Aço, nós tivemos a participação de 40 pessoas. Amanhã nós já temos recebido 152 pessoas. E no Vale do Jequitão, numa cidadezinha chamada Itaubim, que por acaso é a cidade do deputado que vos fala, nós tivemos a participação de 182 pessoas, do Vale do Jequitão e do Vale do Mucuri em conjunto. Ainda bem, senão ia ficar feio do deputado. Então, gente, o meu muito obrigado à participação de cada um de vocês. Vão em paz, Deus nos acompanhe. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. o pessoal está bem engajado. A cultura está aí, a carrega, vai dar um café conosco na secretaria, só um prazer. E agora eu vou para a Clara. E é só o rio de avião amanhã, e eu falei, eu vou nem pegar o papel de avião, porque saí eu sozinho. Não, ninguém vai. Nem o Paulo Parabéns para aí. Não, ninguém vai. 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 E aí 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 E aí